E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e tenho que falar um pouquinho baixo aqui. Bom galera, eu estou aqui jogando hoje mais uma corrida no Playstation 4 que se chama SP Moda de Brioso Cross. Estou jogando aqui com o Augusto e com o Zé, o canal do vídeo está na descrição. Estamos falando baixo porque está um pouquinho tarde, então a gente não vai poder falar muito alto nem gritar muito aqui, beleza? Espero que vocês entendam, deixem aquele like para ajudar, passem no canal dos dois e bora para o vídeo. Mano, olha só, a gente tem que dar uma volta. Ué, tem rampa também? Meu Deus. Ai. Não. Nossa. Ah, mano. Derrubaram já. Caraca, velho. Conseguiu passar, Zé? Não, não consegui. Tinha um cara no meu corpó, tinha que ir direito. Passei, passei. Boa, Augusto aqui na frente. Passei, passei. Olha que legal, velho. Ele usou as rodas gigantes aqui. Pera aí, Augusto. Caraca, bati de novo. Vai, 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 vai. Quase eu mudei. Ai. Nossa. Nossa, passei lindamente ali, filho. Ah, mentira, eu perdi o checkpoint. Perdi o checkpoint. Nossa, velho, tinha que ir zoado. Ai. Pô, tinha que ir zoado, velho. Né? Aí, peguei. Nossa, peguei bonitamente aqui. Vocês passaram. Mas o checkpoint desbugou. Fazer uma cumba aqui pra passar agora. Ai, caramba. Não, 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 não. Amarante. Quase passei. Ai, ai. Tem que se pegar na hora certa, ó. Passa. Passa todo mundo aqui. Ah, não, só pra eu. Eu passei muito na cagada. Passar pelo... Ai. Passar por aqui, ó. Vai. Foi. Nossa, você ainda é muito rápido, né? Caraca. Não, eu pensava que tava todo mundo. Passei. Mas tá eu, o Porto e mais o maninho ali. Ah, não, mano. Eu ia ficar em primeiro, velho. Passei. Beleza. Agora foi. Tô em penúltimo. Boa. Nossa, pera... Eita. Não, passei do primeiro. Tem mais um monte. Caraca. Aí, fui. Boa, tô em terceiro. Ai, passou por cima do checkpoint e não pegou. Ah, mano. Que dica. Ai, eu explodi. Não peguei também, velho. Isso aqui é mais de boa, né? Sim. Esse negócio do aeroporto, anteninha de radar. Ah, que que é difícil de passar. Peguei checkpoint. Não peguei. Mano. Sei lá, parece que depois atualizou. A Rockstar deixou difícil de pegar checkpoint, velho. Eu passei pertinho do checkpoint e não peguei. Ah, eu tô na antena dupla, velho. Tem uma antena dupla aqui que é hardcore. Bagulho é doido mesmo? Nossa. Tem que pegar o timing disso aqui. Mano, essa daqui eu acho mais difícil que a antena, velho. Antena é fácil, né? Ah, o Gus passou. Não, é essa hélice aqui que é tensa, ó. Que vem uma de cada lado. Olha lá. Ah, essa aqui. Não cai não, Brioco. Ah, mano. Beleza. Passei? Peguei. Pouca gente conseguiu. Só vou acelerar. É. Não pode só acelerar, não. Sem calcular. Ah, não, mano. Quase. Fui, fui, Augusto. Fui, Augusto. Beleza. Boa. Ai. O esquema da antena é ir pelo lado, pelo cantinho. Passei. Beleza. Opa, cuidado. Passei a antena. Opa, passei também. Passei também, moleque. Boa, tem um quarto. Boa. Ai. Olha o cara ali. Uh, passei. Olha só o Gus foi jogado longe. Vamos fechar o quadro. Passei. Ah, não. Olha os flags ali. Você viu eu chegando aí. Não, é tipo assim. Você vai todo feliz. Uhul. Né? Não. Negócio tipo... Olha lá, olha lá. É com a Chega, né? Ah, não. Não. Aí, acelera, acelera, acelera. Mano, por que, velho? É difícil passar isso aqui. Vai voltar, tá difícil também, Zé? É só passar o tempo. O Cavalari me empurrou, eu passei, Zé. Que Cavalari, hein? Ah, mano. Essas elias aqui são muito traçoeiras. Você passa de uma e na frente tem outra, tá ligado? Eu caí no mais fácil. Ó, passa. Beleza. Ó, passou uma. Eu caí, velho. Mano, eu caí no último, Zé. Beleza, peguei. Peguei. Ele tá em primeiro. Ai, chegou uma galera aqui. Peraí, mano. Ai, ai. Essa galera chegou do nada, assim. Ai. É, velho? Acelera. Uh. Caraca. Peguei. Peguei. Conseguiu? Peguei, peguei. Tem que voltar agora, não? Tem que voltar, né, mano? São duas voltas. Ué. Ah, tá. Nossa. Nossa, mano. Ai, ai. Caraca, velho. Não bate ele, não. Cara. Uh. Caraca. Tem que voltar isso tudo aqui ou não, gente? Não sei. Tem, pelo menos tem. Putz. Tem um marzão aqui. O negócio me ajudou. Ai, mas o mar não vai ajudar. Não tô conseguindo. Tô em sexto já, velho. De 12. É. Tô mal, né? Tô boiando aqui. Ai, passa. Ah, que hélice maldita, velho. Criletano, você viu? Deixa eu ver. É aí de volta, Spags. É aí de volta mesmo. Nossa. Caraca, velho. Achei melhor. Tô deixado uma volta mesmo, né, Zé? Passei. E essa water aqui? Passei, Zé? Não. Ai. Vou morrer na água. Água me paralisou. Não, mano. Eu vou correr aqui, agora. Vou correr atrás. Passei. Caraca, catei. Água me ajudou, velho. Água me ajudou muito. Água me flutou pro checkpoint. Ai. Ai. Isso. Também me ajudou aqui. Ah, o Zé tá lá na frente. Passei. Boa. Terceiro. Nossa, agora ele vai voltar, velho. Que tenso. Não, eu tô na break do Zé. Sim. O João Vitor que tá em primeiro. O cara disparou, né, filho? O cara é ninja, velho. Então, vamos passar ele. Ai. Passei? Passei. Passou, passou. Ele tá ali no checkpoint da frente. Opa. Não morre não, não morre não. Não morre na água. Peguei algum checkpoint, hein. Ai, beleza. Peguei. O cara passou. Nossa, ele passou muito. Cara, mas esse cara é muito bom, velho. Tem no reto, olha lá. Tem no reto, velho. Sim, ele vai reto. Jorge, eu passei reto. Você vai com velocidade às vezes da frente. Peguei, beleza. É tipo semáfora, né? Às vezes você pega todos os verdes. Opa. Né? Ah, e é tipo eu aqui. Tô de frente pra uma hélice e ela sempre me acerta. Não, mano. Eu não tô conseguindo, ó. Ah, beleza. Eu fui agora. Passa. Beleza. Até a três antenas que era um dos desafios maiores. Nossa, eu me take agora, mano. Que isso, Spag? Você viu? Ai. Eu fui primeiro, hein, Zé. Ai. Boa. Vamos ver, ó. Não, não, não vai dar não. Eu fui, moleque. Muito longe. Conseguiu, Spag? Ah, mas a hélice da frente me jogou longe. Pô. Eu fiz mais difícil ali atrás que foi jumpar as duas antenas. E aqui não vai dar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Cara, que tensa aqui. Ah. Ó, o João chegou aqui comigo. Passei. Você é louco. Vai demorar muito tempo isso aqui. Pô. Passei de novo. Beleza. Opa. Peguei o tempo. Beleza. Caraca. É só pegar o tempo. Ah, não, João Vitor. Tá indo pertinho, velho. Ai, quase pegou em mim. Mano, eu passei uns dois checkpoints ali de vantagem. Passei. Beleza. Beleza. Acabou. Valeu, mano. Ai, eu ia passar. Ai, caraca. Nossa. Driblei demais ali, velho. Isso. Ai. Nossa. Cagada. Driblei muito. Não, 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 não. Eu tô voltando, hein. Boa. Tô nas rodas gigantes. Já? Tá voltando? A daqui eu não vou conseguir pegar. Ah, mano. Não. Não. Você é primeiro? Tô. Você é em braço? Aí. Que isso? Eu tô em quarta. Eu tô em quinta agora. Aí, segunda volta. Segunda volta. Caraca, segunda volta 8 minutos, velho. Boa, moleque. É muito troll. Não, mano. Os caras são meio... Sei lá. Vou falar retardado aqui. Os caras, ao invés de tentar passar pelo cantinho da paralisa, tentam passar no meio, tá ligado? Quando vem duas reais. Olha lá. E me ferra. No meio é pior. No meio é pior. Tá travado aqui. Olha o gosto dele. Eu tô... Eu tô indo com... Embrasado, ó. Fui. Fui. Fui, mano. Passar disso. Que parte você tá? Que parte que você tá? Das duas antenas? Ai. 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 Não. Caraca. Aê, beleza. Ó, Zé, ó, aqui. Ai. Ah. Tô junto com você agora, Zé. Um fantasma. Uh, passei. Boa. Ah, brioco. Já tô no mar de novo. Mar profundo. Nossa, volta número dois agora, meu Deus do céu, Bergen. Meu Deus, conseguindo. Vai. O cara passou pelas eles. Ele bateu, mas não bateu. Peguei. Eita. Caraca. Beleza. Eita, cuidado. Vai ser lag. Ai, ai. Ah, mentira, hélice, maldita. Passei por cima. Caraca, bati em cima dela. É, eu achei lá em cima nela. Ó, Zé, ó, aqui. Vai, Zé, ó. Aí. Quase voltaram. Pô, foi mal. Você foi... Foi eu. Mas na hora que eu fui, você travou ali. Pra mim, você tava mó de... De vagazinho aqui. Ó, vai. Vai. Deixa eu pular aqui. Uh, beleza. Nossa, tô em sexto, mano. Os caras conseguindo tudo passar. Caraca, velho. Eu acarrei agora na parte da hélice do mar lá. Isso é muito difícil. O amarante tá aqui até agora. Difícil demais. Ah, velho. Agora eu vou ficar preso. A pior parte são essas hélices que são duplas. Uma pra um lado e a outra pra outra, assim, né? Ah, moleque. Peguei o jeito, hein? Boa. Primeira volta. Terminado. Ah, mano. Por que o cara vem pra cima de mim, cara? Passei, moleque. Passei bonito aqui agora. Você tá em quê, Zé? Quinto? Caraca, velho. Ah, mano. Caraca, você achou aqui rápido, hein? Eu tô aqui, Zé. Eu consegui passar uns três checkpoints, mano. Você tá em primeira, Zé? Tô não, eu tô passando o segundo. Vai ter que ir sim, gente. Porque, ó... Eu tô passando por cima dessa hélice, dessa antena aqui direto. Ah, eu tava na minha frente, eu vou só lá. Passar uns dois checkpoints à frente. Que louco! Não tem ninguém aqui comigo. Nossa! Nossa! Não, free! Aqui, ó. Menino barcureiro. Não. Ai! Peguei. Beleza. A élice me levantou, mano. Beleza. Peguei, peguei. Peguei isso que importa. Caraca, eu tô tenso aqui, velho. Não. Boa. Uh! Agora sim, Elis. Não, não, não. Passei. Passei, passei, passei. Beleza. Comandei. A élice mesmo capotado me jogou pro lado. A élice não. A antena. Eu sempre falo, élice. E aí, a volta é bem mais fácil. Ah, não. Mano, hein, Paulo? Sei porque eu errei, velho. Agora vai ser muito fácil. Aí, acelera. Ah, mano. Aí, mandei fácil. Mandou fácil. Acelera. Passei, respaldo. Passei. Boa. Eu tô boiando e pegando checkpoint. Aí, eu tô em quinto. Nossa! Me pressionou. Nossa, ele aqui. Não, não. Não, não. Ai, meu Deus, não. Oxe, como assim ele vai abrir a porta? Você entendeu? Não. Deve ter algum... Sei lá, seu cachorro quer entrar aí, não. Só se for, né? Brinha a porta pro gato que tava querendo sair. Ah, imaginei que era algum bicho. Aí. Um bicho. Não! Ah. Beleza, moleque. Consegui pular pra quarta agora. Tá ótimo. Aí, passei. Acelera. Pulo aqui. Já tá vindo. Tô. Ó o Augusto aqui. Nossa, eu sou muito burro, velho. Aí. Não, peguei. Eu fui devagar. Gusta no próximo checkpoint. Pra pegar o timer da parada ali. Acertou. Caraca, já tá vindo o cavalo, hein? Peraí, Zé. Peraí, Zé. Beleza. Vai, Staggs. Vai ter a disputa agora, hein? Hum. Passei. Não, velho. Otário. Bem feito. Ah, lá, mano. Que isso? Ai. Não pegou. Caraca. Que isso, velho? Esse ADILS. A ADILS tá vindo? Acho que não é não, né? Nas três antenas agora. É ele mesmo. Pô, pra quê? Olha o Augusto ali. Ah, eu fui tentar ir atrás do Augusto. Tem outro cara ali. A galera tá vindo, né? Caraca, que difícil passar aqui, olha aí. Caraca, mano. Essa parte aqui é muito tensa. Vai, 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 vai. Tchu. Tchu. Passei. Beleza. Passei. Ah, não, mano. Beleza. Aqui bateu meio. Tô em quinta agora de novo. Beleza. Não. Já me acançou. Para, mano. Vagabu. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Ah, eu vou morrer na água. Eu não consigo passar. Se você ficar em frente da hélice, não vai acelerar, não vai, mano. Ah, mentira, mano. Eu passei das hélice dupla e ia morrer na água, velho. Aqui é a bilhão, mano. Só vamos. Ah, velho. Eu fiz o mais difícil e a água me matou. É, Augusto. Passei de novo. Nossa, desgraçado. Beleza. Não. Mentira. Beleza. Caraca, Zé, ela passou lá. Aí. Também tô no Wi-Fi, Augusto. Não, Cavalari. Pera aí, mano. Ah, não. Mentira, essa água aqui. Ah, velho. Por que, mano? Velho, essa água aqui, velho. Pra que ela tá aqui? Beleza. Corre, 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 corre. Eu tô em terceiro. Não, Cavalari. Beleza. Vai só me derrubar. Beleza, moleque. Checkpoint. Checkpoint. Pá, 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 Zé, ó. Você ganhou porque você ficou olhando pra Alice. Ah, mentira, velho. Que mentira, mano. Ai, cara. Eu fui cá em cima do Checkpoint e a Alice me tirou, velho. Aí, beleza. Ah. Merda. É. O cara não informou que era ir de volta. Nossa, o amanhã ainda mandou mensagem. Vem. Caraca. Caraca. Ah, não. Depois dessa. Meu Deus, que milhação. Vem que eu tô faxinho. Ele tava esperando na frente da Alice chegada mandando mensagem. Pode vir, geral. Não é que charutão lá bolado. Ah, mano. Para que era esse maldito, cara. Nossa. Ah, passei. Aí. Caraca. Mano, esse vídeo aqui eu devo ter cortado muito, velho. Beleza. Aí, passei. Beleza. Caraca, velho. Passa bem no meio. Opa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Eu vou por aqui. Não, não, não. Ah. É, velho. Aqui tá tão de boa. Agora eu tô errando tão fácil aqui, ó. Ah, agora vai. Agora tá manso. Beleza, fui. Sai, mano. Parece que desregou. Uh, uh, uh. Ah, que otário. Você viu o cara jogando pra cima de mim, velho. Ah, ainda bem que eu peguei esse aqui. Ah, não. Os pagues ali, o cara falou. É. Talvez ele tenha achado que eu fosse pelo outro lado. Pode ser também. Nossa, eu passei de fácil. Nossa, muito fácil aqui agora. O cara falou. Lamone. Chima BMX. Opa. Opa. Ah, uh, uh. Ah, passei. Não. Não. Eu passava alguns na sorte e alguns eu freiava. Ah, é. Agora tô indo bem. Passa aqui, sim. Tipo, ele tem uma hélice assim, é. Dá pra frear e olhar de boa. Ah, mano. Mais na sorte. Caraca, velho. Essa hélice dupla, assim, ele nem pega no alto, cara. Ah, o Lamone falou. Descobriu. Trabalhei de boa, mano. Eu vi que você tentou ir pro outro lado, sei lá. Você achou que eu ia pra um lado, né? E foi pelo outro. Augusto, acho que eu não vi ele estudando a velocidade das zeros. Não. Fazendo os cálculos. É, então, acho que isso aconteceu. Eu tava meio que na diagonal ali. Aí ele achou que eu ia... Ai. Ah. É, deu aquele beijinho de boca, assim. Não, foi de frente. Deu um beijinho na minha boca ali. Encontrou o cu dele. Não, vou ficar preso aqui no final agora, não, né? Por favor. Aê, passei. Boa, moleque. Aleluia, velho. Nossa, não aguenta mais, não. Uh. O Rukubaka. Sai. Esse vídeo já ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Fui.